Bom, primeira coisa nós vamos temperar o peixe. O peixe, ao contrário do camarão, o limão vai muito bem no peixe. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui limão. Além, lógico, do limão, sal. O sal que eu estou pondo aqui é para temperar tudo, tá? Eu não vou temperar cada um desses ingredientes. Então a partir do peixe vai tempero para tudo. E uma pimentinha. Assim. Vamos lá. Esse processo aqui já faz com que o peixe perca um pouco de suco, tá? Aqui ele já começa a perder um pouquinho de suco. Só dá para deixar marinando de leve esse nosso peixe aqui. Aí ele vai dar uma marinadinha aqui de uns 10 minutos, para depois a gente partir para a cocção. Você quer baixar a receita completa com todos os detalhes e ingredientes? É só você entrar nesse link aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, vamos lá. A nossa montagem aqui da peixada. Importante. Um pouquinho de gordura no fundo. Vou pôr um pouquinho de dendê. Assim. E aí a primeira camada de cebola. Essa cebola com a gordura carameliza. E essa caramelização é extremamente bem-vinda no sabor do prato. Então a primeira camada ali embaixo, sempre cebola. Quem quiser uma cebolinha caramelizada, é só ir buscar lá no fundo do prato. Em seguida, tomate. Pimentão. Agora uma camada de peixe. Bem fechadinha. Agora de novo, tomate. Cebola. Agora já posso quebrar mais a cebola. A primeira só que eu gosto que ela fique bem fechada. Que é para caramelizar mesmo. Fica até mais legal. Pimentão. Um pouco do verdinho. E mais uma vez peixe. Vou fazer assim, sucessivamente, terminando com as rodelinhas de tomate por cima. A montagem veio até aqui. Veja bem. Eu comecei a primeira de cebola. A cebola mais perto do fogo. A cebola não pode ficar crua. E eu termino sem a cebola em cima. Tomate, pimentão. Porque a cebola em cima, até a cebola aqui em cima cozinhar, o seu peixe já passou faz tempo. No entanto, o tomate, se ele estiver meio cru ainda, não tem problema. Então, as últimas coisas, ó. Um pouco de leite de coco. Ervas. E o caldo que ficou aqui, ó. Do fundo da nossa marinada. Lógico que nós vamos lá. Que não vamos perder. Vou tampar. E isso aqui vai cozinhar aí de 25 a 35 minutos, tá? O importante é que quando a gente vier aqui e a tampa da panela, você colocar a mão e quase não conseguir manter a mão aqui de tão quente. Isso significa que o calor já chegou até em cima e tudo já vai estar cozido. Não adianta você vir aqui e abrir a panela antes disso aqui estar bem quente, tá? Quando estiver bem quente, eu vou ensinar você a mexer isso aqui sem precisar abrir também, tá bom? Vamos lá agora fazer o nosso pirão. Vamos lá então começar o nosso pirão. Porque para terminar o nosso pirão, nós vamos precisar de um pouco de caldo de peixe, tá? Nós não vamos fazer aquele pirão de cabeça. Então nós vamos ter que pegar um pouco de caldo daqui para terminar o pirão do lado de cá, tá? Começando então, ó, a pimenta com o mirtão que tem aqui, ó. E ele deixa a gente pegar. Aí ele tem, ó, uma varinha com o anzol para a gente pescar a pimenta. Vou lá, vou abrir aqui, ó. Vou pescar uma. Ó. E vou pôr aqui, né? Aqui no pirão vai bem uma pimentinha, né? Opa! E agora, ó. Cebola, tomate, pimentão e alho. Ó o cheiro da pimenta, que coisa deliciosa. Dou uma boa mexida. Ó, encheu a boca d'água. O cheirinho da pimenta. Eu até vou pôr mais uma, hein? Aí... Vai muito de cada um, né? Quanto a pimenta vai colocar. Se fosse só para mim, com certeza eu colocaria mais. Vou fazer aqui, gente, ó. É quase uma farofa. Ah! Isso que eu estou fazendo aqui é quase uma farofa. Depois nós vamos adicionar caldo. Ó, deu uma murchada, vou pôr a farinha de mandioca. Vou mexer bem. Envolver ela com a gordura. Já tinha óleo aqui, tá? Eu tinha colocado um pouco de óleo. E agora eu vou pôr... Entender. Envolver bem os grãos, porque depois ela não gruda. A hora que eu adicionar o caldo do peixe que nós vamos obter ali. Que eu já vou mostrar para vocês também como aumentar esse caldo. Assim, hein? Pitadinha de sal. E o verdinho também fica para o fim. Está feita a base do nosso pirão. Viram que legal? A base do pirão é uma farofa. Você nunca mais vai errar um pirão na sua vida. Vai. Desligo. E vamos aguardar esse aqui ter caldo. Vou pôr a mão aqui, ó. Já está quente, quase insuportável. Ou seja, a cebola do fundo já caramelizou. Ó, já está fervendo. A gente já formou uma boa quantidade de caldo. Mas eu preciso adicionar um pouco de água. Porque nós vamos usar desse caldo aqui. Para fazer o pirão. Mas você não pode colocar água antes de você ter certeza da cebola ter caramelizado. Agora eu tampo novamente. E é isso aqui, gente. A gente mexe assim, ó. Esse é o jeito de mexer peixada. Beleza. Isso aqui agora vai cozinhar até que esteja num ponto bem legal que eu possa tirar o caldo, terminar o pirão e servir. Bom, o nosso peixe aqui, ó, já está pronto. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando o caldo daqui, que eu pus bastante, pus mais líquido de propósito, para fazer o nosso pirão, ó. Eu posso tirar bastante caldo daqui para fazer o nosso pirão. Um pirão mole. O ponto que eu gosto de pirão, um pirão assim, mole, gostoso, né? Para acompanhar a peixada. E aqui eu já, já está indo o que ali para dentro? Todo o sabor do peixe, da cebola, do dendê, do leite de coco. De tudo que tem aqui, eu estou passando o sabor para lá, tá? Ó, vou tirar mais duas conchadas aqui. Desligar aqui, porque já está pronto. Não tem mais o que fazer. Assim. Deixa ele abafadinho aqui. Aqui agora eu vou mexer até dar o ponto, tá? Ligar o fogo, mexendo devagarzinho, soltando até dar o ponto. E aí, já já apresento para vocês. E o que é que você quer comer quando você está com muita fome? Uma comida que te deixe confortável. Como essa aqui. Uma boa peixada, perfumada, com pirão mole, muito saboroso. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui no Lembranças com água na boca. E aí, já apresento para você.